Te falo tanta coisa enquanto tento segurar o meu sorriso que insiste em sair Antes de ir embora entro no meu carro, abro o vídeo e te digo, olha aqui Ainda vou te esquecer, escreve aí Chego em casa, dou de cara com sua foto, uma ducha e um vinho pra acalmar E eu penso vou partir pra outra logo, dessa vez eu sei não vou me enganar Dessa vez não vou me enganar, e se você fazer assim, não volto E se você fazer assim, não volto, não volto Eu não te amo e falo na sua cara, quem tirou você de mim não tirou nada Talvez eu tenha te deixado aí, pra ter o gosto de te ver assim Fraca demais para continuar, medindo forças pra poder falar E se você fazer assim, não volto E se você fazer assim, não volto Não volto O teu sorriso se desmanchou inteiro, foi como um simples estalar de dedo Talvez eu tenha te deixado aí, pra ter o gosto de te ver assim Fraca demais para continuar, medindo forças pra poder falar E se você fazer assim, não volto E se você fazer assim, eu não volto